O seguinte, telespectador, que agora eu vou falar mais sério do que nunca. Às vezes, o programa Raul Juta já está aqui no SBT seis anos e meio já. E aqui, nós já passamos por momentos emocionantes, engraçados. Só que teve um momento no programa Raul Juta que chamou muita atenção do Brasil todo. E todo ano, não é hoje, ontem, antes de ontem, todos os anos eu recebo um pedido, agora no WhatsApp, pedindo para que eu relembrasse um momento que foi muito emocionante, principalmente senhoras, dona de casa, famílias pedindo, que foi muito emocionante no programa Raul Gil. E aí, eu resolvi reprisar esse momento emocionante. Eu vou trazer para vocês duas crianças que já cresceram um pouco, mas começaram aqui no Raul Gil com quatro anos. É a Milena e a Yasmin. Entra! Yasmin! Vocês agora sentem, toda aí no palco, aí senta toda. Vocês trazem o banquinho aqui. Olha como está uma moça Yasmin, caramba! Boa tarde, auditório! Olha a Milena como está grandona! Boa tarde, auditório! Boa tarde! Senta, Milena, senta aqui e a Yasmin aqui, ou qualquer, qualquer lugar. Vocês vão ver a Milena com quatro anos de idade e a Yasmin, a Yasmin devia ter sete, se eu não me engano. Sete anos, seis anos. Eu estou trazendo para vocês esse vídeo do programa Raul Gil. Foi um dos momentos mais emocionantes. E muita gente, muita gente pedindo internet, WhatsApp, muita gente pedindo a rua. E eu vou reprisar atendendo a pedido de, olha, pode saber, milhares de pessoas do Brasil inteiro. E vamos recordar um momento de muita emoção com a Milena e a Yasmin. Vamos lá no telão! Fica mais um pouquinho aqui, tá? Ah não, quero que você vá... Fica mais um pouquinho! Pergunta para o auditório se eles querem. Vocês querem que eu fique mais um pouquinho? Sim! Disse sim! Só se você contar aquela história da Bíblia, senão não dá. Tá bom! Tá bom? Tá. Fala, tem só o auditório. Vocês querem? Não, tem só o auditório. Ah, tem só o auditório. Eu vou contar aquela história da Bíblia. Eu vou contar aquela história da Bíblia. Vai, fala então. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que fizeram Deus ficar muito feliz. E esta é mais uma delas. No livro de Gênesis, conta que teve um tempo, é que os homens ficaram muito maus. Por isso, faziam coisas terríveis. Matavam, roubavam, brigavam uns com os outros. Era uma loucura. E aí, pessoal, o que é isso? Vamos parar com essa bagunça, isso? O que que está acontecendo aqui, afinal de contas? Brigando de novo. Mas que coisa. Você está sabendo uma confusão, hein? Ponto. Chegou, Santi. Sai pra lá, não é? Vem se não semente e for chamar. Tá legal? Vamos querer saber você, não, cara? Nós queremos saber mesmo. É de muita farra, muita animação, socorro, muita loucura, tá bom, pessoal? É isso aí, cara. Deixa a gente passar, tá legal? Se moda. Esse é Noé. Um homem que sempre procurou obedecer a Deus. Ele foi o único homem bom. É de todos os que viviam naquele tempo. O único homem que não tinha cabeça uca. Mas a família de Noé era diferente. Ele tinha três filhos, que se chamavam Sem, Cã e Jafé. Todos trabalhavam com o pai. Tinha uma vida boa. E a Légui também. E choveu, choveu, muitos dias. Até que a água cobriu casas, montanhas, tudo. Ainda bem que o Noé foi obediente a Deus. Você também é obediente? A água ficou presa no pico de uma montanha que estava debaixo da água. Noé colocou o nome daquela montanha de Monte Ararate. Apesar de todos os louvores do dilúvio, Deus estava alegre, porque o Noé o obedeceu. Por isso, até seria provada de novo. E ele poderia se alegar novamente com a sua questão. Quando chove, em qualquer lugar do mundo, quando as gotinhas de chuva encontram a luz do sol, o arco-íris aparece. Quando você ouvir, riscando o céu, lembre-se dessa história que aconteceu de verdade há muitos anos atrás. Sai do meu amiguinho, que Deus te ama muito e cuida de você como cuidou de Noé e sua família. Então confie nele como Noé confiou. Agora eu quero ficar mais um pouquinho aqui. Vem cá, vem cá. O que aconteceu? Vai, Yasmin. O que aconteceu que você está chorando? Eu sei. Pergunta pra ela. Essa... O que que ele falou? O que que foi? O que que aconteceu? Parabéns. Você quer orar pra ela também? Quero. Ajoelha aí, ajoelha aí que ela vai orar pra você. Querido papai do céu, abençoe a Yasmin, dê ela muita saúde, paz e muita felicidade para ela e para sua família. Em nome de Jesus, amém. Pronto. É que a mãezinha tá doente, né? Hein? E ela fica muito emocionada. Ela fala de Deus e aí mexe muito com ela porque a mãezinha dela tá bastante... Nossa homenagem. Você que pediu, viu aí? A Milena tava chorando, Milena. Tava. Você viu você... Você viu você com quatro anos e ficou emocionada? Fiquei. Eu quase chorei aqui, mas eu tentei segurar pra não empurrar a maquiagem, não vou ficar feia aqui. Yasmin, você chorou aquele dia porque a sua mãe estava doente. Isso. E as palavras que ela falou da Bíblia mexeu com você. É. A sua mãe tava com câncer e veio a falecer, lamentavelmente, né? Sim. E você perdeu um irmão também. Felizmente. Com 23 anos. Sim. Também com câncer. E agora você está morando com quem? Com meu pai. Estava morando com seu pai. Gostou desse ver? Desculpa. Muita gente queria saber por que a Yasmin ficou tão emocionada com as palavras que a Milena falou sobre a Bíblia. E agora vocês estão sabendo que lamentavelmente a mãe dela estava com câncer e veio a falecer. E em seguida o irmão também, né? Vai fazer um ano já. Foi o mesmo problema que minha mãe, né? Você está morando com seu pai? Sim. Está estudando? Estou. Graças a Deus. Você está morando no mesmo lugar que nós se amamos? Não. Sim. Na mesma cidade. São Isabel. Minha cidade. Como é o nome? São Isabel. São Isabel. Vai se formar em quê? Medicina. Medicina. O meu sonho. Parabéns. E você? Obrigada. Se viu aí, olhou pra você com 4 anos, nem acreditou que era você? Não. Hein? Não. Está tão diferente, né? Caramba. E você fala essas coisas todas na igreja, no seu programa? Eu falo. Eu já prego lá nas igrejas. Já pregando já? É mesmo? Você é a menor pregadora ou tem mais criança? É. Às vezes tem gente menor que eu. Mas não tem nenhum problema, né? Porque pelo menos nós falamos de Jesus do mesmo jeito. Tudo. Valeu. Bom. Eu queria justamente trazê-las pra mostrar esse momento de muita emoção no nosso programa e explicar pra muita gente que não sabia por que a Yasmin estava chorando. agora vocês já sabem. A Yasmin está batalhando, está morando com o pai dela, perdeu a mãe, depois perdeu o irmão com quantos anos? 23 anos. 23 anos. Isso. E ela agora está morando com o pai. E a Milena continua em Curitiba e fazendo o programa em São Paulo, né? Você vem pra São Paulo todo mês? Vem. Agora, como eu já fiz vários programas há uns meses atrás, eles não estão mais me chamando porque já tem bastante programa, entendeu? Mas você está gravando disco ou não? Parou. Eu gravei o segundo CD, depois daquele que eu gravei. Aí a gente está se preparando pra gravar o terceiro. Você gravou com o que? A tua mãe? Não. Esse daí foi eu mesmo. É Mundo Colorido. Mas você está cantando com a tua mãe também? Estou. A gente canta. Na igreja se canta com a tua mãe? Canto. Então está certo. Levanta aqui. Levanta Yasmin. Por favor. Por favor. Bem, espero que vocês tenham gostado. Matou a saudade, né? Matou. Balezinho, pode sentar. Tchau. Trênis. Matou. Tchau. Tchau. Tchau.